O que você faria com pouco mais de 19 mil reais? Compraria uma moto? Reformaria a casa? Talvez viajar? Realmente é bastante dinheiro. E esse é o valor que pode chegar a multa para quem provocar queimadas no município de Alta Floresta. Com a chegada do período de estiagem, a vegetação está mais propensa a queimadas. E aqui, em Alta Floresta, é proibido o uso do fogo em área urbana em qualquer época do ano. Já na zona rural, o período proibitivo deste ano vai de 1º de julho a 30 de outubro. Bom, nós estamos vivendo agora, estamos no período da estiagem da seca. E aí a gente tem a cultura das pessoas ainda de colocar fogo, né? Só que lembrando, no município de Alta Floresta, é proibido as queimadas urbanas de janeiro a janeiro. Não é permitido. Por quê? Porque a cidade é um aglomerado urbano e a fumaça vai para a casa do vizinho. Em Alta Floresta, a proibição das queimadas está prevista no Código do Meio Ambiente. E a multa vai de R$ 1.979 a mais de R$ 19 mil, além do proprietário poder ser detido e responder criminalmente. É crime ambiental colocar fogo, não use o fogo como limpeza urbana na cidade. É dever do proprietário manter os seus terrenos limpos, não deixar o capim crescer. É dever, se o proprietário, além de deixar o terreno sujo, ele pode ser penalizado tanto pelo terreno sujo, quanto pelo fogo que pode causar. E lembrando aqui, o fogo, quem responde pelo crime é o proprietário. Se ele deixou o terreno sujo e veio uma outra pessoa que colocou fogo, ele responde pelo crime. Além do dano ambiental, as queimadas causam sérios problemas à saúde, principalmente respiratórios. Em razão da fumaça extremamente tóxica. A fumaça das queimadas, junto com o tempo seco, pode fazer diversos problemas de saúde nas pessoas. Em especial, problemas respiratórios. Na maior parte das vezes, elas podem piorar problemas respiratórios que a pessoa já tenha. Problemas como asma, rinite, bronquite, enfisema pulmonar. Assim como elas podem causar também problemas de saúde, como esses, por exemplo, em pessoas sadias. Em pessoas que não tinham até então problemas respiratórios. A Secretaria de Meio Ambiente reforça os canais de denúncias para que o cidadão informe focos de incêndios. Teve fogo? Vizinho colocou fogo? Está vendo fogo? Denuncie! Pode mandar o WhatsApp do plantão, que é 66-984-22-5894. Vocês, ao denunciar, estão fazendo um bem para a Alta Floresta. Então, colaborem, seja parceiro dessa ação. Débora Ramos, de Alta Floresta, para o TBO Notícias.